E aí galera, mais uma vez? O casal tá ali, tá sossegado, tranquilo, e eu estou deslocado pra vir, pra vir com as suas reações. Eles não comeram todas as lágrimas que eu dei sobre a mesa. Mas o Pena Branca pegou uma, a fumaça não sei se chegou a pegar outra mas olhe like, olhe o compartilhamento, a sinatura do canal, abençoe o sino, dê uma força pro canal aí galera, que eu preciso gravar especialmente para o pessoal do Tivitó. Olha filha, calma, calma assim o papai, vai, vai, porque o papai tirou a lágrima, e foi, foi por isso que meu filho tá vivendo, né? De novo, você passa espalha, um, 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 de novo. Por que você está gravando meu pai, hein? Não sei se eu tenho que estar sanguado. Sua picada é violenta, viu? 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 Seu pai vai gravar aqui para tomar água, tá? Vocês ficam aí à vontade, porque o pai está gravando, hein? Viu? Ele está aí gravando de olho em vocês. Ih, eu não posso abrir a geladeira aqui. Deixa eu chegar pelo lado da frente. Eu não posso abrir a porta da geladeira que eu desferro, né? O que foi, pegadota? Vai tomar água, vai comer alguma coisa lá dentro. Para botar aqui, depois ele se estraga. Com as suas atitudes. Olá, filha. Faça o peito assar. Fala. Não é, preta? O pai vai tomar água. Que garganta seca. A ma telephone vai tomar água. A ma O pai vai tomar água. Fica uma imagem linda, eles lá na cadeira, viu? Fica uma geladeira, quando eu frago os dois, olha só que imagem, charpada, lindona, né? O Pena Branca é terrível, o negros não desceu para o chão, não tem hábito descer ali para o chão, olha a fumaça lá, fiscalizando para saber se tem aranha, é esse o objetivo deles, quando eles descem ao chão, ou que vão para aqueles jarros de planta, o qual é a dele, o foco é catar aranha, e eu costumo encontrar as aranhas, eu não abato, eu não mato, eu deixo ela se reproduzir, a mulher se descobrir, ela destrói, tira tudo, mas eu não, eu deixo elas e vou preservando, eu vou mantê-las escondidas na mulher, quando pensa aqui, eu passo para a caixa das lavas, e o que é que acontece, essas aranhas vão se reproduzir, menino, quando elas estão crescidas, que crescem um pouquinho, nossa, é só abrir a porta da tampa da lava, da caixa das primeiras, e elas caem, matando, meu irmão, nossa, como eles, de gostar aranha, compra a V, gigantesco, fatura, viu, adora uma aranha, está na rima, louva a Deus, uma esperança, uma cigarrinha, um grilho, tudo são insetos que fazem parte da base, da cadeia alimentar desses animais, se você puder fazer a sua reprodução de aranha, alimenta porque ela é rica em muita proteína, muito rica, o casal está se pegando ali, eles estão ali numa boa declina, porque ele deu uma injetada nela ali, com o objetivo, para ver se ela topava, mas ela deu uma reclamada, e disse que não, se você observar, a fêmea bate sempre com a pata esquerda, ela movimenta a pata, no gesto tipo dinossauro, viu, rapaz, você precisa ver o jeito da pegada, o movimento, a posição que ela coloca, a sua pata, para poder alcançar a ele, rapaz, é impressionante, como esses animais, nos fascina tanto, gente, de tal maneira que nos deixa realmente, dessa maneira, estar de lado, há quanto tempo eles estão aí, criando a telepatia, e estão de muda, como eu já falei por várias vezes, está no segundo mês de muda a fumaça, ela está entrando já no segundo mês, porque ela começou a muda no mês de dezembro, e o pena branca, deu um sinal que ia cair, mas rapaz, o moleque está soltando pena doidado, hoje eu peguei uma pena grande, da asa, e umas 15 penas médias, de porte, do peito, entendeu, não peguei nenhuma branca ainda, mas as penas pretas, eu peguei várias já, ela foi forçando que ele dê mais uma apedreizada, mais uma pintada, nessa próxima muda, porque ele está ganhando mais idade, e ele está se estabelecendo em relação ao seu DNA, vamos ver ela com a preta e a fumaça, ele, fumaça e pena branca, porque o meu objetivo é fazer a reprodução, que Deus me permita que eu tenha tempo de vida para conquistar e alcançar este objetivo, mas eu quero realmente reproduzir ambos, para ver se dá tudo corretamente, então porque que eu levei muito tempo, você pode observar que o tamanho do casal tinha a mesma qualidade, semelhança de tamanho, gente, como se escolhe a olho, um animal que realmente tem as mesmas características. Eu passei quase três anos, de dois anos, dois anos e meio, três anos de perda do baianil, só com a fumaça, em busca, todos os dias, o pessoal me cobrava, para arranjar um parceiro, então eu vou arranjar, mas tem que ser no tempo certo, na hora certa e no animal certo, não pode ser qualquer animal, porque por maioria da opinião das pessoas, tinham colocado com qualquer espécie, com graúna, com iraúna grande, com graúna, com o blackberry, qualquer uma das espécies da maioria dos públicos, já teria acasalado fumaça e pena branca, ou já teria acasalado fumaça com qualquer espécie de passo que tivesse surgido, porque eu achei vários, mais de trezentos, cara, por mais de trezentos passos pretos, nas cidades polôniadas. Seu Ailton, você que está procurando um passo preto, olha, eu tenho um aí, era da mesma raça do seu, quando chegava lá, o passo preto parecia que era um touro mesmo, era um gigante, era um urubu, você olhava assim, não, você achava um fazão, até um mutu, não é um passo preto, não é um passo preto, é do seu, não é do meu não, meu filho. A espécie é completamente diferente, não dá, não tem interesse, entendeu? E eu até clandestino, né? Olha o like, galera, olha o compartilhamento, a assinatura do canal, abrite o sino, utiliza caneta azul para dar força para esse canal, galera. Muito obrigado, um beijo no coração, fica com Deus e aquele abraço do campeão de criadores de pássaro preto, é o homem que gosta de falar da espécie, rapaz. Eu amo esses animais, eu completo com você, um beijo no coração, fica com Deus.